A gente sabe que não é exclusividade da Santa Casa de Piuí enfrentar dificuldades financeiras. É um quadro que, infelizmente, os hospitais filantrópicos do Brasil enfrentam em sua grande maioria. E a Santa Casa de Formiga, por causa de dificuldades financeiras, ela suspendeu a admissão de novos pacientes, sejam eles via SUS, particular ou de saúde suplementar, para internações eletivas de urgência e emergência. A medida teve início no último dia 24 e seguirá até que a situação seja normalizada, informou a administração da unidade. Em ofício divulgado, a diretoria da Santa Casa informou que a decisão foi encaminhada ao prefeito Eugênio Vilela, ao promotor de justiça Guilherme de Sales Gonçalves e ao regulador do SUS Fácil, Cláudio Fernandes Castro. Segundo a assessoria de comunicação da instituição, os pacientes que já se encontram internados continuam recebendo toda a assistência necessária. Bem, e os motivos apontados pela administração da Santa Casa de Formiga para que a decisão fosse tomada foram a escassez financeira, já que a instituição vem passando por inúmeros bloqueios em suas contas, fruto do acúmulo de dívidas, de nenhum novo aporte financeiro, seja por parte do poder público ou por iniciativas particulares. O hospital informou que todos os esforços em busca de novas fontes de receita já foram realizados. Os fornecedores de medicamentos, insumos e demais materiais essenciais, eles informaram para a Santa Casa de Formiga que não venderão mais para o hospital, até que a instituição regularize os atrasados, os pedidos que foram feitos pelo hospital e ainda não foram regularizados. E considerando então a ausência de medicamentos e insumos para o tratamento dos pacientes, a Santa Casa de Formiga informou que fica impossível admitir novas internações. Em entrevista ao Jornal da 93, da Rádio 93 FM de Formiga, a administradora interventora da Santa Casa, Miriam Araújo Coelho, destacou o prejuízo mensal que a Santa Casa de Formiga tem por mês. É esse montante de 420 a 450 mil mês. Todo mês a Santa Casa tem 450 mil de prejuízo. Sim, ele foi visualizado a partir de setembro de 2022, porque até então nós tínhamos em caixa emendas parlamentares de custeio que subsidiavam esse déficit. O que falta para a Santa Casa é o custeio, valor para custear a Santa Casa. Hoje ela tem 112 leitos, serviço de cardiologia de alta complexidade, neonatal, serviços necessários e importantes para a micro região. Nós recebemos só pacientes graves, com custo alto. Cada paciente que entra na Santa Casa, ele tem um custo diferenciado, porque nunca é um paciente de média complexidade. Paciente que necessita de CTI, antibióticos mais caros. Nós temos a maior taxa de ocupação da região, da nossa micro região, que é 90% de taxa de ocupação. Então, isso demonstra para o Brasil, para o Ministério da Saúde e para o Estado, que nós somos um hospital resolutivo assistencialmente. Quando nós internamos, eu admito uma internação, eu tenho que admitir o custo desse paciente até a alta dele. E nesse momento, agora, eu não tenho condições de fazer isso. Eu tenho que dar continuidade a quem entra na sala vermelha, que está aberta, que é a urgência, e na maternidade, que é a urgência. Essas duas portas de entrada, nós não podemos fechar e vamos tentar buscar um equilíbrio para manter o atendimento dos pacientes. Se não conseguirmos, a gente vai lançar a solicitação de transferência dele. Então, a população, ela tem que entender que eu não sou uma gestora terrorista. Eu nunca vim aqui para trazer mensagens ruins. Eu estou trazendo uma mensagem de calma. Nós precisamos resolver o problema da Santa Casa. Não é a Miriam que tem que resolver. Bem, está em uma situação, Paulo, ouvinte, a nossa audiência, que ela só está mudando de endereço. Ela muda de município para município. Não se trata de um caso isolado, por exemplo, da Santa Casa de Piuí, que várias vezes já noticiamos aqui a falta de recursos financeiros para custear a manutenção do hospital aqui de Piuí. E a Santa Casa de Piuí não está diferente da Santa Casa de Formiga. Existe, assim, todos os meses, um prejuízo mensal, que não consegue superar isso. Por que a UTI da Santa Casa está fechada? Ainda bem que vai reabrir agora, no início de maio. Por que fechou? Porque não tinha dinheiro para manter. Não tem dinheiro para manter. Então, enquanto os políticos que foram votados para resolver problemas, porque no Brasil tem muito dinheiro para isso, enquanto esse pessoal que tem o poder da canetada de destinar o dinheiro para onde é preciso ser destinado, enquanto eles não tomarem vergonha e resolver o problema na raiz, nós vamos ficar aqui noticiando isso todo dia. as pessoas passando esse perrengue danado. Tanto os administradores, que muitas vezes as pessoas põem o dedo na cara e falam que eles não estão administrando bem, mas como você vai administrar uma instituição, uma empresa, se você não tem dinheiro? Me explica. De que forma que isso é feito? Eu não sei. Por mágica, a gente não faz isso. Então, nós ouvimos aí a interventora da Santa Casa de Formiga dizendo que está aguardando aí que conseguiu manter a Santa Casa enquanto tinha emendas de parlamentares. Aí é naquilo que nós já falamos aqui. Quando não tem emendas parlamentares, não tem dinheiro. Ficamos dependentes de deputados em diário de dinheiro. sendo que o governo federal, o governo do Estado, eles deveriam resolver um negócio na raiz. Aumentar essa tabela do SUS. Vão falar para todos os deputados deixar de usar fundo eleitoral para a campanha, que são bilhões de reais, e vamos investir onde tem que ser investido. Porque a hora que a barriga dói, são os hospitais que nós procuramos primeiro. Primeiro, eu tive notícia recentemente de que havia um paciente aqui na Santa Casa de Piuí, eu acredito que era um problema ortopédico. E ele estava esperando a Santa Casa comprar, eu não sei o nome do, se é um equipamento, se é alguma coisa ou remédio, eu não sei. Mas era necessário a Santa Casa fazer a compra de um insumo para resolver a situação desse paciente, só que o fornecedor não queria vender para a Santa Casa, não queria vender para o SUS. Os fornecedores estão assim, não estão acreditando mais nos hospitais, nas Santas Casas, porque as Santas Casas não estão tendo dinheiro para pagar, e o cara precisa receber. Não adianta, gente, não adianta que esse negócio de ficar meio termo, não. Ou o povo cria vergonha, quem foi eleito para isso, e resolva o negócio como tem que ser resolvido, ou infelizmente nós vamos ficar nesse perrengue. Passa dia, passa mês, passa ano, e a história é a mesma. Ninguém põe o dedo na ferida para resolver o que tem que ser resolvido. É lamentável viver nesse país, nesse Brasil, vivendo uma situação dessa. Até parece, parece, não estou afirmando, chega um ponto que a gente pensa que os políticos fazem isso por vontade própria. Ah, eu vou deixar eles sofrer um pouco lá, não vou mandar dinheiro, para que eles venham me pedir e que eu possa resolver e sair como salvador da pátria. Que eu fui lá e resolvi a situação. Então, não adianta, gente, não adianta ficar apontando o dedo para a diretoria da Santa Casa aqui de Piuí, para a diretoria da Santa Casa de Formiga, não. Quem resolve o problema lá é em Brasília, é governo federal, é governo do Estado. É de lá que sai um dinheiro para custear as despesas aqui da Santa Casa. E desde pronto, eu deixo aqui a minha solidariedade a todas essas pessoas que de forma voluntária, como estamos aqui na Santa Casa de Piuí, na Santa Casa de Formiga e em outras tantas, de forma voluntária, sem ganhar nada, trazendo todos os desgastes para a pessoa e para dentro da sua casa, estão aí lutando e colocando o nome, o CPF, na frente dessas instituições. Nós temos que olhar por esse lado também. E solidariedade a todos os funcionários que trabalham ali na Santa Casa e ficam aí passando esses perrengues por causa daquilo que deveria ser feito e não está sendo feito como deveria, por quem nós votamos e colocamos no poder.